Uma porta e uma sala apensa ao curtume, mãos à obra, fui com toda a minha vontade. Começa em 1995, eu trabalhei por 20 e poucos anos na área calçadista. Chegou um momento que eu desisti do calçado e me apresentei para a antiga empresa que eu tinha começado. E foi quando eles me sugeriram que eu fosse empreender uma corretora de seguros. Passado alguns meses, eu estava começando a prosperar. Havia aí algumas ideias já que estavam fluindo de que se abrisse uma holding, juntasse médicos, advogados, empresários. E o grupo que se formou foi de 40 pessoas. Criou na época a Pula Administração. Veio uma ideia de que a gente fosse empreender como corretora de seguros. Foi sugerido que eu administrasse. E eu fui me habilitar na SUSEP, que é o órgão controlador. Júnior de 1996, foi criado a Pulseg Corretora de Seguros. Já em 1997, mudamos de sala para uma sala maior. Em 2006, entramos numa sala ampla em Canabarro, na rua Capitão Schneider. E a partir de 2017, mudamos nosso endereço para Langiru, por ser aqui um centro comercial. Temos aqui hoje 16 funcionários, cuja gerência está sendo liderada por também sócio nosso, o Josinei. Estamos três sócios, onde eu sou o sócio fundador. E mais tarde, meu filho estava na área de tecnologia. Liberou e veio se agregar ao nosso trabalho. Já estamos evoluindo bem com as vendas digitais. Uma das primeiras coisas que nós construímos é um cotador próprio. Esse cotador, ele pega 15 seguradoras ao mesmo tempo. Ele vai lá e busca o preço de cada uma. O sonho é continuar uma empresa sólida. É um novo tempo. Eu estou feliz. Essa semente que foi lançada em 1995 está prosperando.